Olá, galerinha do canal Brasil Notícias. Estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rígo Lifagundes, hoje é dia 23 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo tem conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o canal, dando uma forcinha com qualquer valor que puderem. Bom, gente, vamos aqui ao... Eu achei interessante essa matéria, um comentário do Herbert Passos Neto falando sobre aquela questão do que o Bolsonaro falou sobre a jornalista e os absurdos que jornalistas, apresentadores de TV e juristas falaram em cima disso para atacar o presidente. Cara, é inacreditável essa turma. Vê só que interessante. Um crime foi ocultado. Uma ironia, uma brincadeira, uma fala sem qualquer peso se tornou mais, vamos dizer assim, mais punível do que o próprio crime. Vocês vão entender. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta as notificações na descrição do vídeo. A campanha Aliança pelo Brasil. Está lá o link www.aliançapelobrasil.com.br. Você entra, preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firme, assina, leva para o cartório eleitoral, conte para o diretor ou pelos correios e envia. Ou nos correios e envia só. O furo que ninguém quer dar. Bolsonaro fez uma piada com a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo. E isso vem sendo tratado como um absurdo, como se fosse algo inaceitável. Ele disse que ela quis dar um furo, fazendo uma ironia e alusão ao depoimento de Hans River, que acusou a jornalista de ter se insinuado sexualmente para obter informações. Veja só que interessante. Só nesse primeiro ponto aqui a gente já percebe o seguinte. O cara denuncia um crime, que são os disparos em massa do PT. O dono da empresa denuncia o mesmo crime e confirma. E a mídia toda calada. Boca a pio. Agora, porque o Bolsonaro falou da questão do furo, pronto. Aí o cara é misógino, é criminoso, é racista, é um monte de coisa. Mas o crime cometido pelo PT morreu, acabou. Para o jurista Miguel Reale Júnior, Bolsonaro vive alucinado nas trevas e que pode sofrer impeachment, pode xingar a repór... Gente, Bolsonaro xingou quem? Ele só comentou que a mulher quis dar um furo. Furo de reportagem. Lula falou no grelo duro e ninguém disse nada. Zé de Abreu falou na vagina da Regina Duarte e ninguém falou nada. Compara as falas de Bolsonaro e do Zé de Abreu e do próprio Lula. Qual dessas aqui tem mais peso? Leonardo Sacamoto, do UOL, acusou o Bolsonaro de ter cometido violência sexual contra a jornalista. Sim, foram essas as palavras que ele usou no título da coluna. Gente do céu. Ah, meu pai. Continuando. Diogo Mainardi, do Antagonista, disse no Twitter que Bolsonaro renovou a ofensa de cunho sexual. E que isso é pior do que Golden Shai. Oh, meu Deus. Ou seja, para ele, xixi no rosto é melhor do que uma suposta ofensa. Muitos liberais curtiram a postagem. Já João Amoedo e Rodrigo Constantino cobraram liturgia do cargo. Agora essa aqui é a melhor, gente. Não, esse aqui é o do balacobaco. Luciano Huck também se manifestou. Bolsonaro disse que atiçara violência contra a mulher e atacar o jornalismo independente são desserviços monstruosos, como se Bolsonaro fosse um monstro e tivesse atiçado violência contra alguém. Olha só, eu achei interessante. Bolsonaro, gente, pega o vídeo aí, gente. Até eu tenho esse vídeo. Onde Bolsonaro ataca alguém, pelo amor de Deus? Onde que ele incita a violência? Lula chama o povo, a juventude, para ir para as ruas, fazer que nem foi feito ali no Chile, onde morreu gente, gente ficou mutilada e ninguém diz que isso é chamar violência, citar violência. Agora Bolsonaro só falou que a repórter queria dar um furo para o cara falar mal dele. Isso é incitar violência? A mulher mente, a mulher inventa calunia contra o presidente, na época então deputado e candidato, já tinha sido eleito, né, mas, ou melhor, era candidato ainda, né, no finalzinho das eleições do segundo turno. A mulher faz uma calúnia, não prova nada, mas é ele quem ataca o jornalismo. Puta merda. Agora vamos lá, o mesmo cara aqui, Luciano Huck, quem que ele faz com a professora de português? Eu trouxe o vídeo para vocês verem, o que que ele fez? Você é o que? Professora de língua. Ah, então, de língua portuguesa. Ah, então quer dizer que você é boa de língua, né, e dá uma risadinha depois, hehehehe, tirando uma onda. O que que acontece? A mulher fica não só constrangida, isso é óbvio para quem assiste o vídeo, quanto você vê na tonalidade de voz, ela diz, não, Luciano, eu sou professora de língua portuguesa. Ou seja, ela corrige ele, né, ela entende o duplo sentido. Aí é cunho sexual que ele faz, né? Agora o presidente, não. Ô, 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 quieto, homem, pelo amor de Deus. O sindicato do jornalista do estado de São Paulo fez nota de repúdio contra o que classificou como ataque misógino. Ora, onde estavam todas essas personalidades e entidades quando políticos e jornalistas fizeram chacota com os estupros sofridos pela ministra Damares? Ou seja, fazer chacota com estupros sofridos por uma criança tá liberado. Mas fazer uma ironia besta como a jornalista da Folha, aí, não pode, né? Acabou. Continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, tem aqui, peraí. Aqui. Ainda que a postura de Bolsonaro não agrade a todos, a forma como isso é tratado demonstra que o senso de proporção, assim como o senso de ridículo, foi completamente perdido. Isso, sim, pode ser classificado como agressão sexual contra a inteligência dos leitores. E para não esquecer do furo alheio, o verdadeiro furo que ninguém quer dar é que as mensagens e massa do WhatsApp, segundo testemunhas, foram enviadas pelo PT, não por Bolsonaro. E aí tem o vídeo do Herbert, quem quiser ver o comentário dele, né? Falando sobre esse assunto. Que é o que eu li aqui, só transcrivi o que tá lá. Gente, eu achei interessante isso daqui justamente. Vocês parem e prestem atenção. Dois pesos, duas medidas. Um crime foi cometido de fato, ninguém fala. Um comentário foi feito e em cima desse comentário é que a imprensa brasileira cai de pau em cima. Você vê que interessante. A jornalista apresenta uma matéria sem qualquer prova, sem nenhuma prova cabal que Bolsonaro fez o crime. Toda a imprensa aplaude. Toda a esquerdalha aplaude. Sem prova e sem nada. De repente nós temos Haddad sendo condenado por disparos em massa dos fequinhos no WhatsApp. Depois nós temos a confirmação de mais de 400 mil disparos em massa no WhatsApp pelo PT. E todo mundo fica pianinho. Sem prova, caíram de pau em cima do Bolsonaro. Agora nós temos as provas, inclusive o Rui Falcão admitindo, tem o vídeo dele admitindo isso daí lá no Congresso. Tem ele admitindo, admitindo. Inclusive dando a quantidade de mensagens que foram disparadas que dá mais de 400 mil. Mas todo mundo fica quietinho. A imprensa se apega a uma frase do presidente. Se referindo a um furo de reportagem. Eu pergunto pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Que imprensa é essa? Que moralistas são esses? Você vê o apresentador de TV ali que quer ser presidente, Luciano Huck, né? Critica Bolsonaro quando ele fez pior do que o Bolsonaro. Se você for colocar na balança, ele foi direto. Ele tá ali, ó. Em rede nacional, num programa da Grubos. Mas você viu alguém falar alguma coisa, você não vê ninguém falar nada, gente. O crime só é crime dependendo de quem comete. PT cometeu um crime, foi provado e inclusive eles confessaram. Morreu o assunto. PT cometeu crime, deixou de ser crime aquilo. Bolsonaro faz um comentário. Longe de ter o mesmo peso dos comentários de Zé de Abreu. Dos comentários do próprio Lula. Mas aí não. Quando é o Lula e o Zé de Abreu que fala, tá tudo bem. Quando é o Bolsonaro que faz uma alusão que praticamente não tem peso nenhum. Aí se torna o fim do mundo. Não encontram, gente, contra Bolsonaro um ato de corrupção. Na sua administração, no seu ministério. Quanto mais eles tentam cavucar alguma coisa contra Bolsonaro, mais eles revelam o podre deles. E é isso que tá deixando esses caras desnorteados. Criaram a CPI das fake news pra ver se conseguiam dar uma rasteira no Bolsonaro. Tão caindo na própria rasteira. Tão dando a rasteira e caindo sozinhos. Porque é o podre deles que tá aparecendo. A esquerda tá desesperada. Porque não consegue apontar um crime do presidente da república. O presidente foi pro Guarujá esses dias, né? Foi Guarujá, meu Deus, que ele foi? Depois eu vou ver ali qual foi. Não sei se foi pro Guarujá agora que ele foi tirar, descansar ali agora esse carnaval. Quando ele chegou lá, foi aplaudido, abraçado, muito bem recebido. Lula foi pra onde? Ó, Bolsonaro disse que ia pra lá. Eu vou depois só ver se é Guarujá, mas eu tô lembrado. Mas Bolsonaro disse que ia e as pessoas estavam esperando ele lá. Lula disse que ia viajar e não revelou o seu destino pra os repórteres não encontrarem ele. Né? Ou seja, o povo encontrou. Só não chamou de santo. Agora de ladrão, bandido, corrupto e por aí vai. Chamaram. Ficou uma semana trancado no hotel sem poder sair pra fora. E aí? E aí? Olha a diferença de como o povo trata Lula e de como o povo trata o PT. O PT tá desesperado, a esquerda tá maluca, gente. Então agora com esse negócio do disparo... Vamos ver se a CPMI das fake news vai investigar os disparos em massa do PT agora? Tavam querendo investigar os do Bolsonaro. Não encontrou, encontrou o do PT. E aí? Vão investigar? Não era crime? Esse é o verdadeiro furo de reportagem. Não é a fala do presidente. O Lula falou que Pelotas é o maior exportador de viado do mundo. Você vê a imprensa falando disso, gente? Não fala. Ó. E o canal Brasil Notícias fica por aqui.